O trairão! Puta lasca! Ah, não, velho! Bora! Aí! Bora, pesca! Vambora! Vambora! O Felipe tá esperando nós, né? Tá atrasado! Ficou, né, Doni? Não! É isso aí, galera! Bora pescar! Bora pescar, Doni! Vai barrar a carpa hoje ou não? Tá! Aí, João! Ela tá lá esperando nós! Ela tá! Cama! Bora pescar! Você acha que eu vou levar comida só pra você, não vou levar pra mim? Você tá doido! Agora você é agora! É? É isso! Vai dar! Ah, eu tô com a bala aqui, é! Só com a bala, né? Não vai! Legal! É isso aí, seus nomes! Deixa você astrair aqui, ó! Ó, o prato azedo! Fiz uma massa aqui de mandioca! Os mulinetes! Vamos armar aqui, ó! Pra ver se eu puxo uma carpa aí hoje! Galera! Ele tava vindo ali! Parar uma caminheta ali, a Toyota! E descemos na beira do rio! Você vê o tamanho do peixe que nem viu por cima d'água! Agora é o baseio! Que pode ser uma traíra muito grande! Uma traíra de uns 4, 5 quilos! Ou uma carpa! Ou um tambaqui! Que era preto! Mas pensa num bicho grande! E é isso aí, seus nomes! Vou mandar um forte abraço aí a todos que nos acompanham! E vamos armar essas varinhas aqui! Vamos pescar! Bora lá! Aí tem rato, hein! Trazer uma roçadeirinha! Dá uma baixada nessa grama aqui! E custa até o chuveirinho! Aí, seus nomes, ó! Tudo armado! Bolinha de mandioca aqui, ó! Tudo armado! Já armei 3 mulinete! O dono tá tentando pegar a traíra ali! Massinha de mandioca, ó! E olha que eu tô tendo! Boa! Pesca! Pesca! Eu vou tacar uma beirana aqui, João! E me dar uma cevada! Não precise nem! Fof! Trabalho de exemplo aqui, o que é? Não sei nem, né! Achei que na porta da bira era raso Para que eu surto um pouco do que eu fico assim Fedor, olha Trairão Muita lasca Calma rapaz E a amarelona que estava aqui Eu falei Que eu ia pegar no desganeta Olha aí galera Olha o tamanho do trairão Olha a varinha Rapaz Do céu Olha Bruto Nossa Olha o tamanho do trairão Olha Pirapó Cuidado com essa bicha aqui Olha o tamanho da bruta Rapaz Que trairona Olha aí Olha o toleto Aí seus montra Vai para o óleo Vai achar de pegar viu Aí galera Fiquei brincando Põe um caraboi Aí ó Ah bichinha Eu sabia que eu ia te pegar Tem que ficar insultando ela Você viu? Ela estava quietinha aí ó Mas você deixa parar Eu fiquei mexendo Olha aí ó Vamos ver se eu pego o outro Olha a varinha ó Tá bom mãe Igualzinha que estava aqui Por cima da água né É mas tem que ter um monte Olha aí É Onde é na boca dela? Eu acho que eu não Eu não tenho Eu não trouxe meu Passaguá Você fez farolete? Eu trouxe Celular Tá clarinho Rapaz que delícia Pega essa varinha aqui Rapaz Que vergonha Que vergonha É isso aí seus Lontra Finalizando uma pescaria aqui Peguei umas traíra aqui Água fria demais galera Tá frio demais hein Estamos aqui na ver do rio Aí ó Os Lontra aqui ó Ó o Dona Izete Isso aqui é pai do mato ó Isso aqui Deus o livre rapaz Esse aí nasceu dentro do rio Esse aí nasceu dentro do rio Aí ó Esse bicho aqui é fodido pra pescar hein E é isso aí Mandar um forte abraço a todos Que nos acompanham Que Deus possa estar abençoando A cada um de vocês E tudo de bom